Marte é visível no céu a olho nu, como uma estrela levemente alaranjada. Por conta disso, o planeta é conhecido desde a antiguidade. Devido a sua cor, o planeta foi nomeado em homenagem a Marte, o deus romano da guerra. As observações do estranho caminho que Marte percorre no céu, feitas pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, levaram Kepler a descobrir as três leis do movimento planetário. Felfanis Matsopoyas e Guru da Ciência apresentam Marte, o planeta vermelho em realidade virtual. Com um telescópio, marcas tanto escuras quanto claras podem ser observadas em sua superfície. No final do século XIX, os astrônomos Schiaparelli e Lowell já tinham feito observações de misteriosas linhas na superfície de Marte. Esses sulcos foram chamados de canais. Eles acreditavam que uma civilização avançada em Marte tivesse tido dificuldades em sobreviver na região mais árida equatorial do planeta, e que por conta disso, eles teriam escavado esses canais para transportar a água dos polos congelados de Marte. O primeiro astrônomo a discordar com essas afirmações foi Eugène Antoniade. Ao observar Marte em 1909, com o então enorme telescópio refrator Meldon, Antoniade provou que os canais eram uma ilusão, e que sob condições ideais, era possível ver que eles nada mais eram do que formações geológicas. Após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, osmilichos de Marte foi sucesso que potentes nos deram informações muito mais detalhadas sobre a atmosfera e a superfície de Marte. Explorações concretas de Marte só começaram na década de 70 através de missões não tripuladas. Desde então, diversas sondas e rovers têm revelado os segredos mais pessoais do Planeta Vermelho. Esses veículos que fizemos pousar em outro mundo estudam o solo de Marte com instrumentos especializados, estando sempre à procura de formas elementares de vida. Infelizmente, nenhum sinal de vida foi encontrado até então. Pelo que parece, Marte é desprovido dos seres extraterrestres e é apenas habitado por robôs. Sabemos que Marte orbita o Sol a uma distância média de 228 milhões de quilômetros. Tão bem sabemos que ele gira em torno de si mesmo em 24 horas e 37 minutos, tendo um diâmetro de 6.794 quilômetros e apenas 10% da massa da Terra. Por ser tão leve, Marte não consegue reter uma atmosfera significativa. Hoje, Marte é um lugar deserto e inóspito, com uma temperatura média de menos 23 graus, mas em seu hemisfério iluminado pelo Sol, as temperaturas são mais agradáveis, podendo chegar aos 35. Sua fina atmosfera tem ventos fortes e tempestades de poeira, consistindo em grande parte de dióxido de carbono e nitrogênio. O percentual de oxigênio é minúsculo. Nos pólos, grandes quantidades de gelo estão presentes, cuja aparência muda ao longo das estações do ano marciano. Boa parte desse gelo é dióxido de carbono congelado, mas gelo comum parece estar presente também em menores quantidades. Em sua superfície, montanhas, vales, desertos e extintos leitos de rios estão presentes. No passado, Marte tinha água em grandes quantidades. Toda essa água ou deixou o planeta em prol do espaço, ou então ficou preso em reservatórios debaixo da crosta marciana. Há também um vasto número de pequenas e grandes crateras, com vulcões já extintos estando presentes também. O maior vulcão em Marte é o Monte Olimpo, que tem 25 quilômetros de altura e uma base de 600. Com isso, ele é o maior vulcão conhecido do nosso Sistema Solar. Seu maior cânion, Valles Marineris, tem um comprimento de quatro mil quilômetros e uma profundidade de até sete. Isso equivale à extensão territorial da Europa, se estendendo por um quinto da circunferência de Marte. Em 1877, pequenas rochas irregulares foram encontradas orbitando Marte. A maior dessas luas, Phobos, tem 27 por 22 por 18 quilômetros de tamanho, e a menor tem que seriam apenas 15 por 12 por 10. Esses objetos provavelmente são asteroides capturados pelo campo gravitacional de Marte, se tornando satélite. Daqui a pouco, seremos capazes de construir colônias científicas em Marte para explorá-lo melhor. Já temos veículos e instrumentos planejados para os astronautas dessa próxima etapa. O dia em que nós humanos vamos pisar pela primeira vez em outro planeta está cada vez mais próximo. Quem sabe, vai que é você. Quem sabe, vai que é você. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL